Item 5, processo 48.500, 31.25, 2013-18. Avaliação das questões apontadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quanto a possíveis erros no cálculo do preço de liquidação de diferenças de algumas semanas operativas. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Em 24 de 6 de 2011, o despacho de 2005, o quadro determinou que a CCE procedesse ao recalgo do PRD e a recontabilização do mercado devido a erro identificado na previsão de vazões dos meses de janeiro a março de 2011. Na 46ª reunião pública ordinária, analisei a petição da AbraCel, a PIN e a CCE, e opinei pela abertura de audiência pública para discutir o tema, opinião que foi seguida pelo colegiado. O ato contínuo foi aberto a P-73, de 2011, período de contribuições de 8 de 12 a 23 de 12. Pós-pedido de visto na reunião da diretoria, dia 20 de 12, em 12 de 3 de 2013, o diretor Julião incluiu o processo referente à P-73 na pauta da 8ª reunião da diretoria. Esta diretoria decidiu por 3 votos a 2, conforme o despacho 728, por entre outros. Mantenha o despacho 2654, determinar a SEM e a SRG que elaborassem o regulamento a ser submetido à audiência pública, que incorporassem na Convenção de Comercialização as situações em que seria obrigatória a recontabilização, e em que casos e prazo a recontabilização poderia ser requerida. Em 25 de 4, foi aberta a audiência pública 35, com o término em 26 de 5, para cumprir o objetivo acima. Uma vez que o assunto era tratado e é correlato ao processo da P-35, que é o anterior, as áreas técnicas solicitaram o sorteio por conexão. Por isso, sou relator do processo. Nota técnica 44, também conjunto, de 11 de 7, avaliou as contribuições da P-35, sugeriu a missão de resolução para tratar do tema. Em 11 de 7 de 2013, a SRG e a SEM emitiram a nota técnica 46, que avaliou as questões apresentadas nas cartas do ONS e aí listadas. É o relatório. Também tem uma apresentação, doutor Fernando. Bom, trata-se de três problemas encaminhados pela CCA e pelo ONS aqui para a ANEL, nos dados ou representação de usinas nos modelos computacionais. E esses possibilidades foram avaliados e são todos que a ANEL possui conhecimento até o presente momento, que foi deliberada a norma. Então, o primeiro caso, que foi encaminhado pela ANEL, trata-se da representação de usinas hidrelétricas na região Amazônia. O que acontece nesse caso? Quando as usinas estão em motorização, ou seja, não atingir o número de unidades de base, que é o equivalente à energia firme dela, ela é representada no modelo, a geração dela é representada como 90% da potência instalada. E isso faz sentido, porque mesmo que com vazões muito pequenas, como eu sou com poucas unidades em operação, 90% da potência instalada é sempre menor do que as vazões, mesmo no período seco. Acontece que para as usinas fio d'água da região Amazônica, isso não é válido, as vazões no período seco são muitas vezes insuficientes, mesmo com poucas unidades geradoras em operação comercial. Então, o que acontecia nesse caso? Mesmo sem água, o modelo enxergava que ele poderia produzir 90% da potência instalada das unidades de geradoras em operação comercial. Bom, o ANS vendo isso, em janeiro de 2011, ele propôs uma solução para solucionar esse problema, que foi considerar as usinas da fio d'água Amazônia, na região Amazônica, no caso as duas do Madeira, na configuração desde a primeira unidade geradora, ou seja, ele não considerou como fase de motorização. Então, isso solucionou o problema, ou seja, a geração dessas unidades em operação seria sempre o menor entre a fluência e entre a potência dela. Ocorre que teve um efeito, essa solução desse problema, teve um efeito colateral, que só foi percebido 11 meses depois, em novembro de 2011, que foi o seguinte, ao considerar que as usinas estavam, desde a primeira unidade geradora já, sem colocar como fase de motorização no modelo, o previsor de vazões enxergava que estava vindo uma vazão muito grande lá nas usinas do Madeira. E essas vazões, como faz parte do reservatório equivalente do subsistema sudeste, ela era utilizada para a previsão de vazões futura, o que acarretou numa previsão de vazões maior do que a que deveria ser. Como o modelo enxergava mais vazões, ou seja, mais recursos para o futuro, ele tendeu a abaixar o PLD que deveria ocorrer. Então, a solução do primeiro problema, deu esse efeito colateral, que teve impacto no PLD. E esse problema foi solucionado em dezembro de 2011. A área técnica avaliou isso, e na nossa opinião, assim, não houve um erro material. Porque de outra maneira, se o ONS não tivesse proposto essa solução, um problema já existiria, que era a consideração da potência instalada, quando, no período seco, não existiria vazão suficiente para isso. Então, a gente verificou que não houve erro na inserção de dados, nem no código-fonte. Houve uma proposta de modelagem, que parecia adequada no primeiro momento, mas que depois viu que teve um efeito colateral, e isso foi corrigido. Os outros dois problemas ocorreram em março e abril de 2012, e em outubro de 2012. E isso nós avaliamos que houve erro material na inserção de dados. Em março e abril de 2012, a geração térmica das usinas de Linhares e Santa Cruz Nova, isso foi antes da representação de GNL estar implementados nos modelos, ela foi representada como geração para atender a restrição interna ao supermercado, quando deveria ser por inflexibilidade. Então, fez com que, quando a restrição interna é no supermercado, ela é desconsiderada no cálculo do PLD, então fez com que essas duas gerações não fossem consideradas no cálculo do PLD. Em outubro de 2011, houve um erro na atualização dos valores de CVU dessas duas mesmas usinas. A de Linhares foi de 70, quando o correto deveria ser 80 Hz por megawatt-hora, e a de Santa Cruz Nova foi de 103, quando o correto seria 118 reais. Nesse caso, trata-se de erro material, e assim a SRG propõe que eles sejam enquadrados nos requisitos dessa resolução que acabou de ser aprovada, ou seja, que ele não seja recalculado, uma vez que já passou o prazo de aporte de garantias financeiras. Obrigado. Obrigado. Procuradoria? Aqui se trata da revisão de três casos específicos a partir da decisão da diretoria, que foi pela manutenção do despacho 2054-2011 da SRG 100. Aqui envolve uma análise fática desses três casos e questões predominantemente técnicas. Então, aqui não há nenhuma manifestação jurídica ou um conteúdo jurídico significativo a ser examinado pela Procuradoria. O Fernando apresentou muito bem. O primeiro caso talvez seja o mais importante, que foi o da representação da usina de Santo Antônio. Isso, o que de fato aconteceu foi que gerou uma super oferta, uma oferta maior de energia do que a que existia, o que reduziu o PLD. Foi uma redução bastante significativa. Aí, com a área técnica, a gente entende que não foi um erro material, foi simplesmente um problema de, olha, tem que dar um jeito nisso. Infelizmente, o jeito que foi dado não foi o mais adequado, mas depois foi corrigido. Portanto, isso não mereceria uma republicação. Mas, observe que isso só acontece porque a formação de preço não é por oferta. Um querendo vender por um preço, outro querendo comprar por outro. E sim por um modelo que requer a intervenção de pessoas e pode resultar em coisa desse tipo. Outros modelos nisso não existiriam. Os dois casos seguintes são também importantes, que afetaram de maneira razoável o PLD. Foi representação de térmicas que entraram com uma, como se fosse restrição dentro do submercado, quando a CCA trata de outra maneira, e a outra com a representação dos seus respectivos custos variáveis. Os dois casos também afetaram o PLD, mas como passou o prazo para a republicação, então já estaria alcançado pela norma que nós aprovamos antes. Então, esses aí seriam os únicos três casos identificados durante esse período, e para os três casos não teria republicação do PLD. Vou direto lá para o dispositivo, não precisa ler novamente. No voto tem, e na nota técnica da SRG, tem umas tabelas que mostram os efeitos da avaliação do PLD para esses dois últimos casos. Diante do exposto, do que conta do processo, voto pela emissão de despacho, decidindo que a modificação da representação das usinas do Rio Madeira no modelo do New Wave apresentado na carta ONS não constitui erro material. As representações da geração das usinas termoelétricas Linhares, Santa Cruz e Nova, utilizadas para cálculo dos preços do PLD dos meses de março a abril de 2012, constitui erro material postos que foram representados como restrição elétrica em vez de geração mínima inflexível. Os valores do custo variável CVU das usinas termoelétricas utilizados para calcular os preços do PLD da segunda, terceira, quatro semanas de outubro de 2012 constitui erro material por não terem sido atualizados corretamente. E os erros materiais apontados nos itens 2 e 3 devem ser tratados nos termos da norma resultante da P35-2013. Rui, aqui eu acho que talvez fosse direto dizer que não tem republicação porque não atendam daqueles requisitos. Aqui fica muito... E direto, escrever direto o que é que acontece. Senão fica muito remissivo. Então eu vi o Romero, aqui eu vou escrever de tamanho de... Não vai ser republicado porque não atende àqueles critérios assim, assim, assim. É o voto. Em discussão... Aqui só um registro. Quando nós tomamos aquela decisão sobre a republicação de janeiro a março de 2011, o voto do doutor Divaldo, que foi o voto... Era o voto do relator, propunha procedimentos para tanto publicação do CMO quanto cálculo do PLD. Dava mais transparência nesses procedimentos. Eu acho que essa é a melhor solução para o problema ou para evitar que o problema ocorra. Porque vejam o grau de sofisticação em que a gente chega. A gente vai ter que analisar se foi erro material ou se aquela representação das usinas pode ser qualificada não como um erro, mas como uma escolha do operador. Então, a gente começa a entrar numa discussão sofisticada em que a gente vai ter que sempre fazer uma análise para saber se aquilo que levou a um PLD que não é o melhor ou mais adequado ou não é o mais representativo das condições efetivas de despacho, a gente ainda vai ter que discutir se esse PLD, afastado das condições operativas, se a gente vai republicar ou não. Então, assim, não é algo simples. A gente está criando um cenário que vai agregar bastante incerteza. Então, aquelas sugestões feitas pelo Dr. Divaldo, que eu não vi tratadas na resolução nativa que a gente acabou de aprovar, é que eu acho que levariam a um cenário mais propício para evitar que esses erros ocorram. Aquele lá das transparências são as tais reuniões anteriores à entrada de dados ou antes da liquidação. E os próprios relatórios que tanto a ONS quanto a CCE têm feito. Aqui, no caso, a Rigor, eu acho que o que foi feito foi sempre ter a republicação e o recálculo. Na discussão anterior, a CCE fazia. O questionamento que teve foi quando a ANEL teve que determinar, ninguém aceitou. Mas semanas antes, a própria CCE determinou o recálculo. Eu não quero entrar mais naquela discussão. E, infelizmente, o decreto que regulamenta o ANS determina há muito tempo que a ANEL faça isso. Inclusive, ainda diz até em que período. A ANEL, a rigor, deve auditar a entrada de dados em período que a ANEL tenha que definir. E, de um tempo para cada dia, eu acho que desde que o decreto foi editado em 2004, a gente tem feito muito pouco isso. Aqui, na realidade, nós estamos cumprindo uma coisa que a gente era para ter feito desde 2004. O que a gente está fazendo é que vamos criar algumas margens para não estar fazendo isso de uma maneira louca, ou estar republicando de qualquer maneira. Eu até acho que os agentes vão ficar mais vigilantes por tudo que o representante da Abraço falou aqui. E eu acho que depois disso que nós estamos fazendo aqui, dificilmente vai ter uma republicação do PLD, que vai todo mundo andar certinho. Pode ter certeza. O senhor vai torcer por isso, né, doutor? Fique lá de fora, certo, certo, certo. Ok, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, porque o acentuou que a doutoria decidiu, aí eu vou resumir aqui, que para os três casos não haja republicação do PLD, o primeiro porque não caracteriza como erro material, os dois ou porque está amparado lá pela norma que não é caso de republicação. Próximo item. Obrigado.